E vamos direto para mais uma notícia de A Fazenda aqui no canal Tudim Reality Gente, a Raquel, ela acredita que os peões terão medo de colocar ela na roça por conta da torcida do irmão Em um papo, ela disse assim para a Camila Na verdade, o medo de me botarem na roça é que quem eu pedir, eles vão partir pra cima Carrinhos, amo vocês Aí Camila perguntou Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi? Raquel diz Sim, tem sim Camila diz O Davi tem uma torcida muito grande E aí Raquel falou Sim, o medo de me botarem na roça é esse que vão partir pra cima E aí gente, vocês concordam com Raquel que os peões estão com medo de colocar ela na roça Por conta da torcida do irmão dela Será que se Raquel cair em uma roça, ela fica ou ela vai embora? Comenta aqui e até o próximo vídeo Tudo em reality te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like Ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito